Olá, meus amigos do Curso Fórum. Eu sou o professor Vitor Stuck, sou advogado trabalhista e dou aula de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho e vim aqui apresentar para vocês esse nosso novo programa chamado Descomplicando a CLT. É um programa que tem o objetivo de conversar com você para resolver, responder as suas questões, as suas dúvidas, dessa nossa famosa e famigerada consolidação das leis do trabalho. Muita gente tem dúvida sobre a aplicação, sobre os direitos, sobre aquilo que o empregado tem de direito e aquilo que o empregador tem de obrigação. Então o objetivo do programa é responder, é um espaço aberto, democrático, para nós conversarmos bastante sobre a CLT, sobre os direitos trabalhistas, sobre os direitos não só do empregado, mas de todos os trabalhadores. Com isso, eu quero responder a sua dúvida, trabalhador, mas também a sua dúvida, empregador, as coisas que você tem como obrigação e como direito, a sua dúvida, estudante de direito, que está na faculdade, que está se formando, vai prestar o exame de ordem, já se formou e presta agora um concurso para o TRT, por exemplo, o objetivo é esse, trabalharmos as questões relacionadas à CLT, traduzindo, desmistificando, tornando ela mais próxima. Eu sempre brinco com os meus alunos, nós não podemos chamar a CLT de vossa excelência, temos que chamar a CLT de vossa, temos proximidade com ela. Tanto que a CLT é usada como uma expressão para contrato de trabalho, para confusão em relação à carteira de trabalho, você vê lá o anúncio, contratação por CLT, na verdade é o tipo de vínculo de emprego. Então os direitos trabalhistas hoje, essenciais, em grande discussão no momento, o governo falando de reforma trabalhista, creio que temos muitos assuntos para discutir. Nesse primeiro momento eu vou trazer aquelas questões que mais me são perguntadas, mas de qualquer forma eu vou deixar aberto um canal, se você quiser, manda pergunta, pode mandar para o meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp, o ddd é 11, o número é 982150294, pode mandar sua dúvida, manda de onde você é, seu nome, sua região e qual a dúvida que você tem que eu vou responder aqui no nosso programa. A gente vai fazer uma periodicidade aí semanal desse programa, manda dúvida, eu respondo, a gente vai conversando. Se quiser também pelas redes sociais, Facebook, é Professor Victor Stuck, Instagram, arroba Victor Stuck, pode conversar, eu estou à disposição. Uma coisa que me perguntam muito, professor, em relação às férias, em relação a esse período que o empregado tem de paralisação, se o empregador quiser fracionar as férias, e se por acaso o empregador considera as férias depois desse período aquisitivo, Quais são os direitos do empregado em relação às férias? Veja só, a lei, a CLT, estabelece que os empregados têm direito a 30 dias de férias. Eles podem perder as férias por algumas situações lá previstas na CLT. Mas para adquirir o direito às férias, tem que cumprir um negócio chamado período aquisitivo. Quando o empregado é contratado, ele passa durante 12 meses em aquisição das férias. Passou esse período? No período seguinte, no ano seguinte, ele vai passar agora ao chamado período concessivo, o período em que ele vai gozar as férias. O empregador vai conceder essas férias, diz a CLT, num único período. Eu sei que na prática, no dia a dia, você já deve estar pensando, mas espera aí, o meu empregador concede dois, três, quatro períodos? Vamos pontuar o que a CLT coloca. A lei diz, a CLT diz, que as férias são concedidas em um único período, podendo excepcionalmente ser fracionadas em dois períodos. Então, primeira coisa, pode sim fracionar as férias em dois períodos. E o empregador não pode conceder um desses períodos inferior a 10 dias. Então, um deles tem que ter no mínimo 10 dias. Quando a gente fala de férias de 30, fica óbvio que um deles vai ter no mínimo 10, né? 5 dias num período e 25 no outro. 10 dias num período e 20 no outro. 15 em cada um deles. Mas, às vezes, o empregado tem redução desse direito às férias. Cuidado para não confundir com aquela ideia que muito empregador também faz de descontar as férias das faltas injustificadas. Então, eu faltei um dia. Meu empregador pode descontar essas férias desse dia que eu voltei? Não pode. A CLT coloca uma gradação. Ela fala assim, quando o empregado faltar, sem dar justificativa, até 5 dias, ele ainda tem direito a 30 dias de férias. Aí, a CLT estabelece uma progressão. Se faltar de 6 a 14 dias, vai ter direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 dias, tem direito a 18 dias de férias. E de 24 a 32 dias no ano, no período aquisitivo, ainda vai ter direito a 12 dias de férias. Então, essa progressão que a CLT estabelece reflete no direito às férias. Se o sujeito, por exemplo, tem direito a 18 dias de férias, um dos períodos vai ter que ter 10. Mas o outro período, 8. Então, não dá para eu pegar esse período de 18 e dividir em dois. Dois períodos de 9 dias, não. Um de 10 e um de 8. Quando o empregado, então, adquire as férias, ele pode ter fracionadas as férias pelo empregador em, no máximo, dois períodos. E quem escolhe esse período de férias é o empregador. A CLT fala que o empregador vai escolher o período que melhor atender as suas necessidades. Suas do empregador. Mas tem duas situações que o empregador não tem essa possibilidade. A escolha acaba sendo do empregado. O empregado pode escolher o período de férias quando ele trabalha com membros da sua família. Então, diz a CLT, os membros da mesma família podem tirar férias no mesmo período. Desde que isso não cause prejuízo ao empregador. Então, temos que tomar cuidado com isso. Os empregados que são da mesma família, trabalham para o mesmo empregador, podem tirar férias no mesmo período. Mas isso vai ser relativizado se o empregador demonstrar que eles todos tirando férias ao mesmo tempo, gerará prejuízo ao empregador. E a outra situação que também o empregado pode escolher as férias é o estudante menor de 18 anos. Esse pode tirar as férias junto com as férias escolares. Isso eu estou dizendo como regra. Porque veja, se o empregado e o empregador quiserem combinar, você é empregador e você vai combinar com o seu empregado dizendo assim, empregado, você vai escolher o seu período de férias. Pode fazer isso? Pode. A CLT não restringe. O que não pode é o empregado imaginar que ele pode exigir as férias na data que ele quiser do empregador. Isso ele não pode. Quem escolhe o período é o empregador. Agora, se o empregador ultrapassa esse período, atenção a isso o empregador, se o empregador ultrapassar o período concessivo, a CLT é muito dura nesse momento. Ela fala que o empregador vai pagar essas férias em dobro. Então o cálculo é super simples. Calcula lá o valor das férias. Pega o salário do empregado e soma a este valor um terço deste valor, desse período. E isso vai ter como resultado a remuneração das férias. Se o empregador conceder esse período fora do período concessivo, o empregador vai ficar obrigado a pagar esse período em dobro. Então em relação às férias, concessão é ato do empregador num único período, podendo ser fracionado em dois, mas dentro do período concessivo de escolha do empregador que começa 12 meses após a contratação. E aí a situação vai sendo consequente. O primeiro período é aquisitivo, o segundo é concessivo. Nesse mesmo período começa um novo aquisitivo, que vai gerar um novo concessivo. E isso vai durar enquanto tiver contrato de trabalho. Uma outra coisa que sempre me perguntam também, em relação aos intervalos, o empregado tem direito ao descanso semanal remunerado? A dúvida que sempre me fazem, Provejor, que dia que é esse descanso semanal remunerado? O empregado também tem direito de descansar nos feriados? Tem alguma diferença entre homens e mulheres? Veja só, tem sim. O descanso semanal remunerado, de acordo com a CLT e de acordo com algumas leis, por exemplo, uma lei própria lá do descanso, que é a Lei 605 de 49, falam que todos os empregados têm direito de descansar uma vez na semana. preferencialmente aos domingos. Não é obrigatório ser aos domingos. Nós temos uma observação importante na CLT quando fala das mulheres. A CLT diz que as mulheres, lá no artigo 386, as mulheres têm direito de descansar no domingo a cada 15 dias. Então fala que o empregador deve fazer uma escala quinzenal para que a mulher descanse no domingo a cada 15 dias. Para o homem não há essa exigência. Para o homem não há essa circunstância. O homem pode ter um domingo. Tem lá uma orientação do Ministério do Trabalho que fala que tem que ser um domingo a cada sete semanas. Então muitas vezes ele passa mais de um mês sem ter nenhum domingo por obrigação. É o empregador que vai também determinar isso com o empregado. Além do domingo do descanso semanal remunerado, os empregados também têm direito de descansar nos feriados. Então veja, todos os feriados nacionais, estaduais e municipais definidos por lei são garantias de descanso de todos os trabalhadores. Mas a gente sabe que tem muitas empresas ou muitos locais de trabalho que o trabalho acaba sendo essencial em feriados e domingos. Ou a jornada ininterrupta, por exemplo, no hospital. Tem gente trabalhando todos os dias e todas as horas nos hospitais. Então essas situações são relativizadas por essa proibição do legislador. É possível trabalhar em domingo e é possível trabalhar em feriados. Mas a CLT diz, quando o empregado trabalha em domingo ou feriado, ele tem direito de compensar essa folga na mesma semana. Então o empregador tem que dar a folga compensatória na mesma semana. Trabalhou no domingo, tem que descansar. Na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Ou até sábado, dependendo se for dia já estabelecido pelo empregador. Terça-feira é feriado. Então terça é dia de descanso. Trabalhou na terça, tem que descansar. Ou na segunda, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado. Se o empregador eventualmente não conceder esse descanso, ele vai consequentemente ter que pagar esse dia em dobro. Então tem direito de descanso. E se não conceder esse descanso, vai pagar o dia trabalhado em dobro. Não esquecendo que ele tem que pagar de qualquer forma a remuneração do dia de descanso. Então é a remuneração, mas o dia do trabalho em dobro. Esse é o objetivo. Tratar temas pontuais, atuais, de grande discussão, de dúvidas, de todos os empregados e empregadores. Se você tiver dúvida, manda sua dúvida, manda sua questão. No próximo programa eu vejo vocês aqui para responder essas questões. Só não esquece de já se inscrever no nosso canal do Curso Fórum. Se possível, curte aí o nosso programa. Para isso impulsionar cada vez mais esse nosso programa e continuarmos juntos. Não se esqueça, o Curso Fórum é tradição em preparar para aprovar. Um abraço. E aí Obrigado. Obrigado.